Olá amigos, esse é o Repórter Antiquado, um serviço público da Restauradora Antiquado, ao tempo que as sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será a telenovela Pantanal da Rede Manchete de Televisão. Lembrando aos amigos, gosta desse tema relacionado à história, antiguidades e ao colecionismo? Se gostar e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar. Após a vinheta. Pantanal foi uma telenovela brasileira escrita por Benedito Rui Barbosa que foi exibida pela Rede Manchete de Televisão durante o período do dia 27 de março ao dia 11 de dezembro do ano de 1990. Contando com um total de 216 capítulos, ela passava no horário das 7h30 da noite. Contou com direção de Carlos Magalhães, Roberto Nair, Marcelo de Barrito e na direção geral contou com a maestria de Jaime Monjardim. A trama teve nos seus papéis principais os atores e atrizes Cláudio Marzo, Cristiano Oliveira, Marcos Winter, Jussara Freire, Marcos Palmeira, Luciele Adami, Angela Leal, Angelo Antônio, Giovanna Golde, Antônio Petrin e Paulo Gorgulho. Uma curiosidade sobre a telenovela Pantanal foi que ela impactou tanto a teledramaturgia brasileira que ao ano de 2016 ela foi considerada pela revista Veja como a quarta melhor telenovela brasileira ficando atrás das telenovelas da Rede Globo de televisão Roque Santeiro que ficou em exibição do dia 24 de junho do ano de 1985 ao dia 22 de fevereiro do ano de 1986 Vale Tudo que ficou em exibição do dia 16 de maio do ano de 1988 ao dia 6 de janeiro do ano de 1989 e Avenida Brasil que ficou em exibição do dia 26 de março ao dia 19 de outubro do ano de 2012 Então vamos falar um pouco sobre o enredo da telenovela que a história da trama conta sobre Zé Leôncio interpretado quando jovem por Paulo Gorgulho um peão de comitiva que chega com o pai juventino interpretado por Cláudio Marzo na região do Pantanal onde eles fazem aquisição de uma fazenda para começar a criação de gado de corte e era costume de Zé Leôncio e seu pai de caçar marruás para quem não sabe o que é o marruá ele é uma espécie de um boi selvagem que vive solto nas matas da região eles faziam isso com a intenção de aumentar o seu rebanho porém eles faziam isso juntos né quando ambos estavam na fazenda porém acontece um dia que Zé Leôncio viaja com a comitiva e pede a seu pai que não vá caçar sozinho por conta do perigo mas Juventino acaba por ir caçar os marruás sozinhos e acaba por desaparecer quando Zé Leôncio regressa de viagem ele procura pelo pai porém sem sucesso e por conta do desaparecimento dele ele firma uma promessa de trazer no laço uma rua diariamente para quem sabe um dia encontrar o seu pai e fazer com que ele regresse ao lar posteriormente Zé Leôncio já um grande rico fazendeiro ele vai para a cidade do Rio de Janeiro onde ele acaba por conhecer Madeleine interpretada por Ingra Liberato que era de uma família da alta sociedade carioca porém com seu pai Antero interpretado por Sérgio Brito sendo um viciado em jogos aos poucos seu vício vai destruindo o status da família deixando meio que a beira da falência por conta de estar numa situação financeira bem precária ele aceita o casamento de Zé Leôncio com sua filha por conta do dinheiro para tentar resgatar o que perdeu com isso Zé Leôncio e Madeleine se mudam para o Pantanal onde a mesma engravida porém sendo uma mulher da cidade grande ela não consegue se adaptar ao mundo rural pois a vida pantaneira era rude além da rotina de seu marido ser meio pesada e durante uma de suas comitivas ela foge com seu amigo Gustavo interpretado por José de Abreu com seu filho e volta para o Rio de Janeiro isso deixa Zé Leôncio amargurado e por mais que ele tente recuperar o seu filho mas no fim ele acaba por desistir e deixar com que sua mãe o crie na cidade é então que ele passa a viver com a empregada Filó interpretada por Tânia Alves ao qual já tinha um filho que era o Tadeu interpretado pelo Marcos Palmeira ao qual ele reconhece como seu afilhado e filho de consideração agora ao passar de 20 anos o seu filho legítimo Juventino Neto interpretado pelo Marcos Winter que tem seu apelido de jovem finalmente resolve conhecer o seu pai porém como ele é um menino da cidade grande ele acaba por ter um enorme choque cultural e os dois tem sérias dificuldades para construir um relacionamento nessa segunda parte da telenovela Pantanal acontece mudança de alguns atores por exemplo Zé Leôncio ele passa a ser interpretado pelo Claudio Marzo Marzo na verdade que interpreta na primeira parte Juventino Leôncio e também ele é a Filó interpretada pela Jussara Freire fica só esses adendos o sentimento de Jove era de rejeição por conta de seu pai por conta dele também achar que ele é meio afeminado que além também de ser ridicularizado pelos pinhões da fazenda por conta de seu jeito de moço da cidade e ele acaba resolvendo retornar para a cidade do Rio de Janeiro mas resolve levar consigo Juma Mahua interpretada com maestria por Cristiana Oliveira porém como ela é criada como uma selvagem pela sua mãe interpretada por Cássia Kiss ao qual morre assassinada por conta de grilagem isso acontece em meio a uma trama paralela durante a telenovela no município pananense de Sarandi tal como sua mãe existe o boato de que no Pantanal que Juma quando se sente ameaçada ela se torna uma onça pintada claro que não é só um boato porém Juma não se sente confortável na cidade grande por conta disso Jove resolve regressar ao Pantanal e tentar viver normalmente dessa vez disposta a se adaptar à vida pantaneira e começar um relacionamento com seu pai e com o tempo acaba se tornando um autêntico peão do Pantanal surpreendendo a todos a trama da telenovela é baseada no rico folclore pantaneiro e com isso traz um lado sobrenatural onde com exceção de Zé Leôncio todos basicamente tem encontros com uma figura conhecida como velho do rio que ele é um curandeiro idoso que cuida das pessoas atacadas pelas cobras da região ou simplesmente que acabam por se perder na extensão do Pantanal todos comentam que ele é Juventino Leôncio porém ele também é considerado o pai de todas as sucuris ao qual segundo o que comentam ele pode se transformar em Juma além de existir o boato claro dele ser o pai de Zé Leôncio ao qual Jove herdou seu nome além das histórias de Juma Marroa e o Velho do Rio existe um outro personagem sobrenatural que é o peão Trindade interpretado por Almir Sater ao qual afirmam que ele tem um pacto com o diabo ou mesmo que ele seria a própria encarnação do mesmo e a história de Juma se cruza com a história de Maria Ruth interpretada por Andrea Richa que acabou por chegar ao Pantanal com a finalidade de vingança pelo assassinato de seu pai pelo pai de Juma e finge ser muda e aos poucos vai conquistando a confiança dela chegando ao ponto de morar na tapera dos Marroas porém os sentimentos de muda acabam por ficar divididos entre a vingança e a amizade que acaba por surgir com Juma e com isso acaba conquistando o peão Tibério interpretado pelo Sérgio Reis, braço direito de Zé Leôncio ao mesmo tempo que acaba despertando sentimentos no mau caráter Levi interpretado por Rômulo Amrantes que é obcecado por muda a vida de Zé Leôncio sofre muitas reviravoltas com outro acontecimento foi a descoberta de seu terceiro filho que sendo na verdade ele era o primogênito que é o caminhoneiro José Lucas de Nada interpretado por Paulo Gorgulho que foi fruto da sua primeira experiência sexual com uma prostituta generosa interpretada por Cátia de Ângelo em um bordel na região de Goiás onde José tinha esse sobrenome em comum por conta de não ter um pai para lhe dar o seu sobrenome foi quando Zé Leôncio ele reconhece como filho passando a se chamar José Lucas Leôncio e a família Leôncio contava com um relacionamento conturbado com seu vizinho Tenório interpretado pelo Antônio Petrim casado com Maria interpretada por Ângela Leal que foi apelidada pelo seu marido de Maria Bruaca de uma forma meio pejorativa com quem tem sua filha Guta interpretada por Luciene Adami que é uma despudorada que adora afrontar o seu pai o passado de Tenório como grileiro de terras o liga com a tragédia na vida de Juma e muda além de que o mau caráter desse homem e seu jeito vingativo além de covarde foram responsáveis por deixar a família de Leôncio em risco além do mais que ele também tem outra família na cidade de São Paulo ao qual sua amante Zuleika interpretada por Rosemaria Murtinho e seus filhos Marcelo interpretado por Tarcísio Filho Renato interpretado por Ernesto Piccolo e Roberto interpretado por Eduardo Cardoso após Maria descobrir isso ela inicia um caso com o peão Alcides interpretado por Ângelo Antônio que é um empregado da fazenda e uma das muitas pessoas que querem vingança contra Tenório quem também sofre ao descobrir a segunda família de seu pai é Guta após ter relacionamentos com Jove e Tadeu ela se apaixona por Marcelo sofrendo muito ao descobrir que se apaixonou por seu próprio irmão indo mais a fundo na produção da telenovela Pantanal a telenovela ficou engavetada na Central Globo de Produções onde chegou a entrar numa pré-produção ao final do ano de 1984 originalmente era para ser uma novela das 6 horas e seria a substituta da telenovela Livre para Voar telenovela da Rede Globo de Televisão que ficou em exibição do dia 17 de setembro do ano de 1984 e saiu do Or ao dia 13 de abril do ano de 1985 o título original de Pantanal era para ser Amor Pantaneiro e por conta do período de chuvas no Pantanal foi cancelada sua produção foi quando ao ano de 1990 a Rede Manchete de Televisão contrata o escritor Benedito Rui Barbosa e com isso a telenovela Pantanal vai junto e se realiza o grande sonho do autor além de ter sua telenovela produzida ela adquire um sucesso que realmente tirou o sono da Rede Globo de Televisão que até então era difícil de acontecer uma emissora que fez muito isso de tirar o sono da Globo foi a Rede Tupi de Televisão e além de que foram contratados alguns atores da Globo tais quais o Claudio Marzou Cássia Kiss Natália Timberg entre diversos outros além de que na telenovela surgem duas grandes revelações que são a Cristiana Oliveira no papel de Juma Marroa e Marcos Winter no papel de Jovem Cristiana Oliveira inclusive é quem estampa o LP volume 1 que iremos falar um pouco mais pra frente como é de praxe em várias tramas da teledramaturgia brasileira o roteiro é alterado no meio isso acontece por conta de Itala Nandi fazer um pedido de licença para que pudesse atuar em um filme foi então que Benedito Rui Barbosa resolve matar Madeleine em um acidente aéreo além de Almir Sater que sai da trama para ser protagonista na telenovela Ana Raio e Zé Trovão que era outra telenovela da Rede Manchete que ficou em exibição do dia 12 de dezembro do ano de 1990 ao dia 13 de outubro do ano de 1991 para o papel principal de Juma Marroa outras atrizes foram cotadas algumas delas foram Adriana Esteves Débora Bloch assim como Glória Pires mas assim eu duvido que outra atriz que não a Cristiana Oliveira iria encenar com tamanha maestria e profundidade o personagem a filmagem de Pantanal teve início de fato ao dia 15 de dezembro do ano de 1989 e 60% da trama se passa no Pantanal e 40% se passa em outros lugares aos quais são Rio de Janeiro e São Paulo boa parte das cenas foram gravadas nos estúdios do bairro Carioca da Vista Alegre além das cenas internas das casas de Zé Leôncio e Tenório foram gravadas no complexo de Água Grande no bairro Carioca do Irajá como citado antes para a escolha do elenco da telenovela Benedito Rui Barbosa cotou a atriz Glória Pires para o papel de Juma Marroa mas ela acabou na interpretação de Cristiana Oliveira sendo o maior papel de sucesso da carreira da atriz o personagem Roberto um dos filhos do caso extra-conjugal de Tenório era para ter sido interpretado pelo afiliado da primeira dama da rede manchete de televisão Livington Trobilho porém por motivos pessoais ele acabou sendo substituído por Eduardo Cardoso que fez uma interpretação do papel com uma extrema maestria e sim Eduardo Cardoso ele fez o personagem muito bem assim como todos os atores da novela eles fizeram seus papéis com uma maestria que eu acho que se fossem substituídos a telenovela não teria ficado a mesma coisa visto pela versão que a Globo fez recentemente que na minha opinião ficou muito ruim é mas é claro é minha opinião quem assistiu e gostou está tudo bem havia uma pessoa que não queria ter envolvimento na trama que foi apresentadora do programa Domingo na Manchete Carolina Ferraz porém com ameaça de demissão ela resolveu fazer parte da telenovela e outros atores e atrizes que fizeram sua estreia na teledramaturgia com a telenovela Pantanal foi Andréia Richa Ângelo Antônio Carolina Ferraz Giovanna Gold Ingra Liberato Leandra Leal e Luciele Adami que inclusive a personagem de Luciele Adami Aguta ela estampa o LP volume 2 que será também deixado amanhã para os amigos conferirem diversos animais aparecem durante a trama como os mais citados são as piranhas e as cobras principalmente as sucuris as piranhas são bem utilizadas para matar alguns personagens durante a trama pois o comentário que rondavam sobre elas é que as piranhas não deixavam rastros porque como elas atacam em cardume elas comem a carne deixando os ossos irem parar no fundo do rio um pouco pesado mas é a vida né e as sucuris também são bem citadas por conta do personagem velho do rio porém o animal utilizado na telenovela era uma cobra domesticada que atendia pelo nome de Rafaela que era uma cobra dócil e ela foi utilizada na trama quando representava uma jararaca ou outra espécie também ela contracenou também na minissérie de Média Maria e era o mascote do Instituto Vital Brasil onde foi sua morada durante 30 anos em média ela tinha um tamanho de 6 metros e tinha um peso de 90 quilos e veio a falecer por causas naturais ao ano de 2009 durante a trama Zé Leôncio e Tenório conversam sobre a criação de jacarés que na época era um estudo de viabilidade a intenção de criar os animais abatendo certa parte para comercializar a carne e o couro e devolvendo o resto para a natureza para o repovoamento do Pantanal devido a ameaça de extinção na telenovela o projeto fica só na conversa mas por conta desse plano o jacaré do Pantanal atualmente está fora da lista dos animais ameaçados de extinção a novela trouxe também um ponto positivo para a vida animal da região em abril do ano de 1990 durante uma externa à beira do Rio Negro Sérgio Reis acabou ajudando Cristiana Oliveira a fugir de um cerco de 6 jacarés do Papo Amarelo que invadiram a gravação da telenovela isso é uma curiosidade também e durante as mudanças de cena haviam intervalos de tempo que mostravam belíssimas imagens do bioma brasileiro e todas as suas espécies da fauna pantaneira tiveram seus segundos de fama exceto a onça pintada pois na verdade a única onça que aparece foi claramente filmada no zoológico e o animal também aparece em flashes quando Maria e Juma Marroa se transformam no animal isso acontece na abertura da telenovela mas percebe-se que o indivíduo não vivia livre na natureza porque na época o animal era caçado por ser considerado uma ameaça para os criadores de gado e a principal causa de prejuízos financeiros justamente por que ela comeu o gado da região ela foi ameaçada de extinção e arredia a presença humana a espécie vivia escondida nas matas pela caça indiscriminada o que dificultou o trabalho da equipe de filmar para a telenovela e felizmente a caça do animal posteriormente foi proibida e muitos turistas vão atualmente ao Pantanal pela facilidade de encontrar as onças no seu bioma natural e mesmo assim sendo uma espécie que ainda continua na lista de animais ameaçados de extinção durante a trama podemos observar uma consciência ecológica em relação a caça de animais quando o juventino pai de Zé Leôncio sempre fora contra essas práticas ao reaparecer como velho do rio ele protege jacarés de coureiros e onças dos fazendeiros Zé Leôncio herda essa consciência de seu pai durante a telenovela houve dois enganos nas características físicas e comportamentais de duas espécies de animais uma delas é a sucuri e a outra a onça pintada falando o erro sobre a cobra sucuri a espécie foi confundida com a jararaca boca de sapo em relação a onça pintada o som emitido pela espécie também foi confundido o porquê eu não sei explicar mas em ambas as cenas que aparecem a jararaca em ação percebe-se claramente que quem dá o bote é uma sucuri e não uma boca de sapo a sucuri possui uma cor escura e é grande não tem glândulas de veneno enquanto a boca de sapo possui uma cor bege é pequena e seu veneno é extremamente potente mas esse engano foi intencional já que a jararaca tem uma excelente técnica de camuflagem contra os predadores é difícil de ser avistada e como eles tinham uma sucuri no elenco eles usaram para fazer as cenas como se fosse uma jararaca boca de sapo e também por conta de perigos como o veneno além dela ser uma boa uma boa camuflagem ela tem um veneno extremamente potente então é melhor não arriscar e durante a telenovela a onça pintada assustava as personagens miando e aí está o problema a onça pintada ela esturra e não mia além de pertencer a mesma família do gato doméstico a onça não mia devidas diferenças nas suas cordas vocais e o esturro é mais grave longo e potente do que o miado que é capaz de dar calafrios em qualquer ser humano então vamos falar um pouco sobre os atores e atrizes que compuseram o elenco da telenovela Pantanal começando com Claudio Marzot que interpretou José Leôncio ou José Leôncio já na fase mais velha dele assim como ele interpretou também o Juventino Leôncio que é o velho do Rio que é o pai de José Leôncio Cristiano Oliveira com o papel de Juma Marrua Jussara Freire com o papel de Filomena Aparecida isso já no... quando ela já era mais... mais velha também o Marcos Winter que interpretou o Joventino Leôncio Neto ou o Jove Paulo Gorgulho que ele interpreta o José Lucas Leôncio José Lucas de nada e o José Leôncio quando jovem Elayne Cristina que interpreta Irmã Braga Novaes Ângela Leal que interpreta Maria Nogueira ou Maria Bruaca Antônio Petrinho que interpreta Tenório Nogueira Luciene Adami que interpreta Maria Augusta Nogueira ou Agut Marcos Palmeira que interpreta Tadeu Aparecido Leôncio Itala Nandi que interpreta Madeleine Braga Novaes Almir Sater que interpreta Xereu Trindade ou Peão Trindade Ângelo Antônio que interpreta Alcides Natália Timberg que interpreta Maria Braga Novaes Rosa Maria Murtinho que interpreta Zuleika Nogueira Sérgio Reis que interpreta Tibério Ângela Richa que interpreta Maria Ruth ou Amud Tarcísio Filho que interpreta Marcelo Nogueira Ernesto Piccolo que interpreta Renato Nogueira ou Reno Giovana Gold que interpreta Josefa apelidária de Zefa Rômulo Arantes que interpreta Levi João Alberto Pinheiro que interpreta Zaqueu Eduardo Cardoso interpretando Roberto Nogueira ou Beto Ivan de Almeida interpretando Orlando da Xalana José de Abreu interpretando Gustavo Flávia Monteiro interpretando Nalva ou Nalvinha Júlio Levi interpretando Davi Glaucia Rodrigues interpretando Matilde Lana Francis interpretando a Teca E Luiz Henrique Santagostinho interpretando Ari E contando com as participações especiais na trama Nós temos a atriz Cássia Kiss que interpreta a personagem Maria Marrua mãe de Juma Sérgio Brito que interpreta Anteiro Novaes Marcos Caruso que interpreta Tião Everton de Castro que interpreta Kim José Dumont que interpreta Gilmar Rua Oswaldo Loureiro interpretando Chico Taxista Sérgio Mamberti interpretando Doutor Arnalde Ingra Liberato interpretando Madelaine quando jovem Carolina Ferraz que interpreta Irma quando jovem Tânia Alves interpretando Filó quando jovem também Regina Dourado que interpreta Olga Antônio Pitanga interpretando Túlio Busa Ferraz interpretando Grego Carlos Gregório interpretando Expedito Henrique Dias interpretando Chico Marruá Alexandre Lipiani interpretando Raimundo Haroldo Costa que interpreta Padre Antônio Jitman Vibranovski interpretando Delegado de Márcio de Sarandi Andréia Cavalcante interpretando Celina Geisa Gama interpretando Gorda Katia D'Angelo interpretando Generosa Xandô Batista interpretando Vigário Rubens Corrêa interpretando Deputado Ibrahim Chaguri Gisela Rayman interpretando Erika Chaguri José Rodrigues Pereira interpretando Barra Mansa Antônio Gonzalez interpretando Bruno Fausto Ferraro interpretando Teodoro Jairo Lourenço interpretando Otávio Silvio Posato interpretando Rubem Rose Abdala interpretando Miriam Posso ter falado errado sobre o nome dela Ibanez Filho interpretando Caminhoneiro Walter Santos interpretando Jaguncio Kiko Junqueira interpretando Jaguncio também Totiha Meireles interpretando Vedete Gessé Valadão interpretando Coureiro Guilsepe Oristânio interpretando Paraquidista Fátima Freire interpretando Amiga de Generosa Luiz Armando Queiroz, o dono do frigorífico carioca Jofre Soares interpretando o padre no último episódio da trama Maurício Duvali interpretando o caseiro de uma das fazendas de Zé Leôncio Zaira Zambelli, a prostituta que rouba o caminhão de Zé Lucas Tiago Frota interpretando Joventino quando jovem Paulão interpretando Zé Leôncio quando criança Reina Iborari Cabizuca interpretando Jove quando criança Shirley Canolet interpretando Juma quando criança Christian Lima interpretando Zé Lucas criança Leandra Leal interpretando Maria Marroa Leôncio Fernando Borsato interpretando Antero Novaes Leôncio E o Zé Capeta que interpreta ele mesmo E vamos falar sobre a recepção da telenovela pelo público brasileiro Que pela visão do público A telenovela Pantanal sempre será lembrada como uma telenovela Que bateu audiência da Rede Globo de televisão Ao qual seu sucesso foi realmente gigante Ao ponto da emissora de Roberto Marinho ter que esticar a telenovela das oito Que na época era a rainha da sucata de Silvio de Abreu Para que os telespectadores não mudassem de canal E lançaram uma novela com os maiores nomes da casa Araponga para competir no mesmo horário Cancelando boa parte da linha de shows Tirando vários programas consagrados do ar Um deles foi a TV Pirata Pantanal também foi a primeira telenovela fora da Rede Globo Desde a falência da rede do Piri Televisão Que conseguiu ultrapassar frequentemente a marca de 40 pontos de audiência Muito além do esperado que foi uma proeza fora dos domínios da TV Globo Que ao longo dos anos 80 era quem dominava E de quebra o avassalador sucesso de Pantanal Que foi uma telenovela rural Fez com que Vez entre as grandes produtoras de telenovelas da América Latina Todavia a emissora de Adolfo Bloch nunca mais repetiria a façanha que Pantanal foi para a história da teledramaturgia brasileira Então Pantanal faz a sua estreia com 7 pontos de bop A Globo exibia no seu horário a novela Rainha da Sucata E Pantanal entrava no ar e na TV Manchete Imediatamente depois das 21h30 durante os 20 primeiros capítulos Ao competir diretamente com a linha de shows da TV Globo Pantanal rapidamente atingia 30 pontos de bop Fechando sempre com uma média superior a 20 pontos Isso na grande São Paulo Que era um... Querendo ou não Fechar com mais de 20 pontos de bop Em São Paulo não era para qualquer um A partir da quarta semana a telenovela passou a superar a Rede Globo em todos os dias na audiência E seu último capítulo registrou 31 pontos de bop na grande São Paulo E um pouco mais do que a Globo registrou no dia Que foi em 21 e teve uma média geral de 22 Que foi a maior da história da teledramaturgia da rede Manchete de televisão Entrando para a história da teledramaturgia brasileira Como a única telenovela para bater a rede Globo Do começo ao fim Porém ao contrário do que é dito Pantanal jamais chegou a superar Rainha da Sucata Em tão novela das oito da TV Globo Porém Pantanal ela batia todos os shows da Globo Que posteriormente tentou emplacar a telenovela Araponga Que não foi muito bem vista pelo público Vamos falar um pouco sobre As reprises feitas Em 2008 Assim como a reprise da trama pelo SBT Que foi quando eu assisti a telenovela Que eu assisti na reprise de 2008 E sim, eu assisti ela do começo ao fim A rede Globo ameaçou processara Pois ela alegava ser a dona da história e das imagens Ao qual foram adquiridas diretamente do autor Benedito Rui Barbosa Portanto a reprise da telenovela era ilegal Já que a emissora do Silvio Santos rebate Afirmando que as fitas da telenovela foram compradas de um empresário As quais foram adquiridas no leilão da massa falida da antiga TV Manchete Em primeira instância a justiça condenou o SBT por agir de má fé Em relação a reprise da trama Além que o canal paulistano também foi proibido de reprisar novamente Pantanal Porém o SBT recorreu das decisões em 2014 Vencendo assim em segunda instância E mesmo podendo recorrer da decisão O autor Benedito Rui Barbosa anunciou que desistiria do processo contra o SBT Que corria desde 2008 E o fato não ocorreu né Foi quando que ao dia 9 de agosto do ano de 2016 A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça Através do ministro relator do caso João Otávio de Noronha Julgou que a ação de Benedito procedente Segundo o magistrado Uma vez que não houve consulta prévia de qualquer tipo de movimentação Por parte do SBT para conciliação ou compra dos textos E assim o processo entrou em discussão financeira E os advogados de Benedito Rui Barbosa Estipularam 100 milhões por danos morais e profissionais Que após esse Recurso entrado pelo SBT né A justiça decidiu para que ela pague uma indenização de 250 mil por danos morais Ao autor insatisfeito com o valor por achar infímio e irrisório né Rui Barbosa entrou com outro recurso que foi rejeitado pela STJ Ao dia 26 de abril do ano de 2021 Mantendo a decisão anterior como adequada E considerando que a emissora adquiriu legalmente a obra da massa falida Da TV Manchete e pagou por ela Tendo assim feito um investimento em algo que se encontrava abandonado No acervo da antiga TV Manchete E que o autor possui o direito a indenização por danos morais E não a participação nos rendimentos da agravada Durante o período de reexibição de Pantanal Ser assim irrelevante saber qual o resultado econômico Das receitas adquiridas pela emissora por conta de publicidade Essas coisas né Auferido pela agravada quando reexibiu a telenovela Pantanal foi reexibida em duas ocasiões A sete e meia do dia 17 de junho do ano de 1991 Ao dia 18 de janeiro de 1992 Ela foi reprisada na íntegra Em 26 de outubro de 1998 Ao dia 14 de junho do ano de 1999 E essa segunda reexibição tem como particularidade interessante Que entrou no ar para substituir a telenovela Brida Que foi baseada no livro do Paulo Coelho Porém Não foi uma novela que caiu muito no gosto do público né Que acabou com os recursos da emissora também né Além de ela não ser muito Bem vista pelo público Ela também ferrou o caixa da Rede Manchete né Nós temos o livro Brida no acervo aqui A Rede Manchete seria vendida pouco depois da reestreia de Pantanal Sendo assim que a reprise foi concluída pela TV Pela Rede TV na verdade Foi também reprisada na íntegra pelo SBT Do dia 9 de junho do ano de 2008 Ao dia 13 de janeiro de 2009 Às 22 horas Ela teve 187 capítulos O SBT não anunciou a novela com antecedência A emissora só anunciou como sendo sua arma secreta Também foram exibidas Desculpem Enquetes sobre as telenovelas preferidas pelo público E curiosamente na edição Pantanal Era a preferida do público brasileiro Foi assim que a emissora do Silvio Santos Só começava a exibir a novela Pantanal Quando a então novela das 8 da TV Globo A favorita acabava A emissora do Silvio Santos chegou a exibir chamadas Apelando para o público dizendo Quando acabar a telenovela da Rede Globo A favorita troque de canal e veja Pantanal E a estratégia resultou na migração dos telespectadores E na liderança da audiência após o término da novela da TV Globo A exemplo do que já havia sido feito com Chica da Silva O SBT comprou as fitas arrematadas no leilão da massa falida da TV Manchete E a TV Globo contestou a reexibição Pois detinha os direitos do texto Que foram adquiridos do autor Benedito Rui Barbosa E nessa reexibição foi apresentada na íntegra de segunda a sábado Que também foi quando eu assisti Ou seja, o SBT conseguiu apresentá-la completa em 187 capítulos Uma vez que no seu anúncio o SBT apresentava 3 capítulos completos em 1 Apresentando a novela em full time Também criada uma nova abertura Em que aparecia nua a modelo Glenda Santos A apresentadora Nani Venâncio na época modelo Aparece nua se metamorfoseando em onça Na primeira versão da abertura de Pantanal Exibida pela Rede Manchete Então agora vamos falar um pouco sobre a trilha sonora Ao qual nós detemos os dois LPs no acervo Começando com o volume 1 Que é o LP lançado em 1990 E ele é O 843-640 Ele é um LP lançado pela Block Discos Eu estou me atrapalhando para colocar aqui na capa E nós temos o vídeo lançado semana passada que foi esse disco Ele entrará na descrição E as faixas são No Mundo dos Sonhos Pepperland do Robertinho de Recife Quem Saberia Perder de Ivan Lins Apaixonada de Simone Divinamente Nua A Lua de Orlando Moraes Amor Selvagem de Marcos Viana Estrela Natureza de Saiguarabira Sagrado Coração da Terra Interpretando o tema da telenovela Pantanal Memória da Pele de João Bosco Castigo de Léo Gendelman Man, quer dizer Gendelman Desculpem O Violeiro Toca de Almir Sater Triste Berrante de Solange Maria e Adalto Santos E Comitiva Esperança de Sérgio Reis E no volume 2 Ah, esqueci de mencionar, né? A capa do volume 1 é a atriz Cristiana Oliveira Nós temos o volume 2 Cuja capa nós temos Luciene Adaminter A personagem Guta Esse disco ele é lançado também em 1990 E ele é o 847-2831 Lançado pelo selo Bloque Discos Ele conta com as faixas Tocando em Frente Interpretação de Maria Bethânia Meu Coração de João Caetano Cantar de Silvia Patrícia e Caetano Veloso Reino das Águas de Marcos Viana Xalana de Almir Sater Pantanal interpretado pelo Sagrado Coração da Terra Saudade de Renato Teixeira Glória das Manhãs interpretado pelo Sagrado Coração da Terra Garça Branca por Cláudio Nutt Paz interpretado pelo Sagrado Coração da Terra Peão Boiadeira interpretado por Sérgio Reis Espírito da Terra interpretado por Marcos Viana E Noite interpretado por Marcos Viana Que inclusive vai ser o disco que a gente vai apresentar no Redescobrindo a Música Edição Extra Dessa semana E vamos falar um pouco sobre Os prêmios que a telenovela conseguiu Como o APCA de 1990 de Melhor Novela Melhor Atriz para Jussara Freire Melhor Ator de Cláudio Marzo Revelação Masculina de Ângelo Antônio Melhor Diretor de Jaime Monge do Jardim E no Troféu Imprensa de 1990 Melhor Atriz Com Jussara Freire Melhor Ator de Cláudio Marzo E a Revelação do Ano de Cristiana Oliveira Vamos comentar um pouco sobre A adaptação que foi feita pela TV Globo A TV Globo já possui os direitos sobre o texto original da telenovela Pantanal Desde o ano de 2006 Ao qual inicialmente eles estavam pensando em fazer uma adaptação ao ano de 2008 Para o horário das 6 horas Com o título original que seria Amor Pantaneiro Vendo os bons índices de audiência de remakes de novelas anteriores escritas por Benedito Rui Barbosa Tais quais a telenovela Cabocla ao ano de 2004 Sinha Moça ao ano de 2006 Entre muitas outras Mas ao ano de 2008 Silvio Santos ele traz para o ar uma reprise da telenovela original lançada em 1990 pela Rede Manchete No SBT Só em 2020 que a TV Globo confirmou que fará um remake de Pantanal para o ano de 2021 Por conta dos focos de queimada na região para o horário das 21 horas Utilizando o texto original de Pantanal Mas com algumas adaptações sob a autoria de Bruno Barbosa Luperi, seu neto Com quem já havia trabalhado na produção da telenovela Velho Chico ao ano de 2016 E a nova versão contará com direção artística de Rogério Gomes E com Marcos Palmeira, intérprete de Tadeu na versão original Só que dessa vez atuando como José Leôncio, papel de Cláudio Março na novela original de 1990 Enquanto a icônica personagem Juma Marroa que foi vivida por Cristiana Oliveira Será interpretada na nova versão por Aline Kühlen E a nova novela terá como locações a mesma fazenda que serviu para o cenário original Que é a fazenda Rio Negro em Aquidauana, Mato Grosso do Sul E o remake está previsto para 2021 E a estreia seria adiada para o ano seguinte por conta do agravamento da pandemia Mas analisando esse remake feito pela TV Globo Eu particularmente não gostei Prefiro a telenovela original Mas é aquele negócio, é apenas a minha opinião Não posso dizer que a novela é ruim, essas coisas Eu apenas não gostei Se você gostou, tudo bem, tranquilo Mas é isso meus amigos Eu resolvi trazer o... Um roteiro sobre a telenovela Pantanal Após trazer o volume 1, sábado passado E agora a gente vai... Além de trazer o roteiro A gente vai trazer o volume 2 amanhã No Redescobrindo a Música Edição Extra E após ouvir os 2 LPs E ter me recordado Assistindo mais alguns capítulos da novela Eu resolvi brindar os amigos com esse roteiro Espero que tenham gostado Se gostou de conhecer sobre a história Produção Curiosidades sobre a telenovela Pantanal E quiser ajudar o canal a crescer Inscreva-se em nosso canal Ative as notificações Marquem todos Assim você pega o nosso conteúdo quentinho Quando o mesmo sai do forno E nos auxilia a levar conteúdos como esse A plataforma É de graça Você não paga nada E nos ajuda um bocado Gostou do que acabou de assistir? Acha que somos merecedores do seu like? Deixe seu like Seu like é importante para o engajamento do canal E a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma E assim como a sua inscrição É gratuito Você não paga nada E nos ajuda um bocado Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que eu não li direito? Acha que eu errei muito? E por algum motivo Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função Deslike Mas só clicar em não gostei Ou simplesmente não clicar em nada E é isso meus amigos Muito obrigado por assistir Muita transmissão no canal De quase ao tempo Eu sou Elton Rodrigues O seu repórter antiquado Até uma próxima transmissão E tchau E tchau